fazer muito é a mesma coisa que produzir muito é isso aí, você passa o dia fazendo um monte de coisa das 8 da manhã às 10 da noite seja no escritório, se você já voltou para o presencial ou seja aqui, nessa telinha enquanto você está no remoto ou no híbrido e aí chega no fim do dia você tem a sensação que trabalhou a beça e não fez grande coisa pois é, isso é um problema que está acontecendo com todo mundo no mundo organizacional no mundo das empresas você que é líder de equipes sejam pequenas, médias, grandes, não importa você tem que cuidar de pessoas e cuidar da sua agenda porque você também é demandado como fazer com que haja tempo de qualidade no trabalho? resposta você tem que ter disciplina, você tem que proteger sua agenda, você tem que construir momentos de isolamento e eu vou ensinar como é que você faz isso e como é que você estabelece acordos com o teu time com os teus líderes e com os teus pares para você construir espaços para ter trabalho de mais qualidade no seu dia a dia vem para a minha aula aberta e eu conto tudo para você te vejo lá que o Flow esteja com você então eu vou ensinar o Scroll isso é prendre a flash tinha que se tornar para o que você tem a cidade até a próxima essa é a aula então eu vou ensinar como eu